Olá meus amigos, tudo na paz, naquela tranquilidade? Espero que sim. Olha só pessoal, o que eu achei aqui no Central Plaza, Central Plaza Shopping, do lado do metrô Tamanduati um lindo Camaro pessoal, um Camaro dos anos 90. Esse aqui é ano 95 meus amigos, eu vou mostrar o contato do proprietário que está vendendo esse carro com 29 mil quilômetros. Contato dele aqui no vidro, olha só, 11 98649 6608 ele colocou ali que o carro está com 29 mil quilômetros está com a versão de motor V6, V6, 6 cilindros automático acredito que esse carro aqui deve ter em torno de 160 a 200 cavalos mais ou menos, tá bom? Se eu não me engano meus amigos, este modelo aqui de Camaro era a quarta geração do Camaro e esse motor V6, ele era 3.4 se eu não me engano é um lindo carro gente, maravilhoso mesmo eu lembro aí da minha época de adolescente era um dos meus grandes sonhos era dirigir um Camaro desse na época eu tinha o Monza, o Monza foi o meu primeiro carro né e o proprietário do estacionamento tinha um Camaro desse azul igualzinho esse aqui azul era um carro maravilhoso gente o meu sonho era dirigir um esse aqui em particular está impecável meus amigos impecável, a pintura está excelente os vidros estão muito bonitos na cor esverdeado, combina com branco e as rodas são maravilhosas por esse modelo de carro se você tiver real interesse, dá uma ligada aí pro proprietário, tá bom? é um lindo carro de época gente, realmente um lindo carro se você gostou, não perca tempo se inscreva no canal e compartilhe tá bom? tá bom?